Contei um passarinho, que lhe amava E o seu carinho, pede pra mim Mas ele voltou, tão sozinho Veio sem você Mandei-lhe embrulhadinhas Todas as flores e as estrelinhas Do céu sem fim Mas ele voltou, tão sozinho Veio sem você Mas eu descobri por que não vinha Um outro amor você já tinha Não suporto mais viver assim Todo bem do mundo Posso lhe dar O mar profundo De amor enfim Mas ele voltou, tão sozinho Veio sem você Veio sem você Veio e veio sem você Veio sem você Veio sem você Obrigado.